Mais um vídeo aqui no Call of Duty Games. Já vou mostrando aqui, configurações. Desabilitei a música. Agora está só com o som ambiente, só dos efeitos. Só isso. Um jogo de sobrevivência. Deixa eu voltar aqui. Joguei só um pouquinho. Praticamente nada. Só para ver como era o gráfico. A internet está desligada. O jogo funciona offline. Ganhar bônus. Compartilhar com o Facebook. Mais uma aqui em Play. Tem uma loja. Não fui nessa loja aí. Vamos jogar logo. O gráfico é legal. É um jogo de sobrevivência. Vamos ver. Comecei agora. Não tenho arma nenhuma. Encontrei um ogro. Já vou mostrar lá. Aqui já o início. Eu não sei. Não sei se o jogo salva alguma coisa ou não. Está level 1. Olha lá. Já conversei com esse... Esse ogro aí. Dá para dar porrada. Aqui embaixo. Aqui nesse soquinho aqui. No canto inferior direito. Tem... Uma bolinha com o símbolo de uma arma. A gente está sem arma. Tem uma seta para baixo. A gente dá um... Uma cambalhota. Tem uma seta para cima. E a gente pula. Dá um pulo meio desengostado. Mas pula. Aí do lado tem o soco. Você vai apertando. E vai dando uns golpes. Aqui. E embaixo. Tem as armas. Só que as armas. Já está mostrando todas as armas. Só que elas estão bloqueadas. Aqui. Você vai tocando a seta. Tem arco. Várias armas de fogo. E tem um arco e flecha. Estou doido para catar o arco. Aí tem esse... Cenário aqui. A gente está em... A jogabilidade é... Para andar e... Virar a câmera. É tudo com um botão só. Só que eu não tenho um ângulo assim. Olha. Estou tentando. Deixa eu vir mais para o canto aqui. Aí. Tem um mapa aí. O ogro me falou alguma coisa. Mas não entendi o que. No inglês. Deixa eu ver. Tá. Já saiu no YouTube. Aí eu não sei o que eu tenho que fazer. Aqui. Na outra vez. Tinha um bug aqui. Nessa casa aqui. Acho que é essa casa. Sei lá. Acho que era essa. É. Olha aí. Eu passo por dentro da casa. Nos comentários lá do Google Play. Comentário lá. Falaram sobre. Tem alguns bugs no jogo. Por enquanto. Tá ótimo. O gráfico tá muito bom. A jogabilidade tá boa. Só tem que saber que objetivo que tem aqui. Tá o nome. Um jogo de sobrevivência. Mas. Tem que ver aqui que objetivo que tem que fazer. fazer. Tô andando em volta aqui. Dessa. Tipo. Coisa só. Uma. Uma aldeia. Uma cidade. Uma cidade. Né. Não achei nenhum outro humano. Foi só aquele ogro ali. Que ele me falou alguma coisa que eu não entendi. Tá. Tudo em inglês. Português. O jogo não tá em português. Vai. Tô se. Circundando aqui. Essa. Cidadezinha aqui. Mas não tem nada. Será que eu posso entrar na água? Vai. Eita. Ó. Fudei mano. Fudei mano. Ó. Eu tô passando por debaixo do jogo mano. Peraí. Peraí. Deixa eu virar aqui. Vira mano. Eu tô passando por debaixo do jogo. Eu vou ter que reiniciar o jogo mano. Ó lá. Pelo mapa, olha pelo mapa Eu sou a seta amarela Voltei aqui pra Pra esse lago Só que eu não consigo sair Aí, eu tô Por baixo, vou ter que reiniciar o jogo Cadê aqui? Não vai reiniciar Aí Que doido, mano Não caia no rio No lago Não chegue perto da água Se cair já era Olha um outro ogro aqui Eu não tinha visto Deixa eu ver se eu posso bater nele Olha, posso? Caramba Vai, meu filho Bate, não fica igual tonto Vai, mano, tô apertando aqui Aí 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 Filho de sobrevivência contra ogros Tá falando que eu subi de leve Ah, skill Onde é que eu quero melhorar aí Não sei Bem Esse coração eu não entendi bem o que que é Tem outro aqui com cura Tem outra aqui, ó, com cura Vou melhorar a defesa, sei lá Ou não, peraí Ou não, peraí Aqui, coração É só um que pode melhorar Ah, só tinha um Que já usei Aí Aí Tá Aos pouquinho Vai fazendo as melhorias Deixa eu conversar Eu ganhei Eu não sei Eu ganhei coisa, mas Tem uma interrogação Não Eu ganhei Esse negócio Não tem nada Deixa eu tocar no personagem Aqui Nada É Eu vou voltar naquele ogro ali Eu ganhei uns negócios estranhos ali Agora Não sei se ele Que esse negócio era só pra fazer skill E Aumentar o nível Ou o que Aí Aqui ali na cidade Eu não posso espancar ninguém Esse aqui eu não posso bater Aí Também não dá nada Vou tentar ir andar Vamos ver se eu acho mais ogro aí pra bater Vou por esse lado aqui primeiro Acho que o ogro tava desse lado, né? Olha só As pedrinhas aí O problema é que não tem ângulo de visão A câmera Ela é Fixa Ela não se ajusta Pronto Tem uma água Ó Tem aqui uma porta Será que eu vou passar por ela? Não Oi Eu vou subir na porta Olha só Ele sobe, mano Não vou cair na água Que eu já vi o que acontece Quando cai Nossa Eu já tô com medo de cair agora Vamos lá, pulo Juko tem gráfico legal Tem tudo pra ser Fora essa câmera, mano Tem que poder ajustar O ângulo da câmera É sempre uma visão só Até o que isso atrapalha muito Não se ajusta bem Vou voltar a rampa aqui Aí você não consegue ver muito Acima você não consegue ver quase nada O movimento dessa técnica Não é tão ruim É só você se acostumar Com esse tipo de movimentação O ruim é mesmo É o ângulo De visão A gente não pode controlar E também Ele não muda nunca Parece que tem uma coisa lá No fundo Peraí Deixa eu ver aqui Uma árvore Tem umas árvores Tá Vamos ver aqui Oi caramba Peraí Olha Tem uma ponte Nossa Tem um monte de bicho ali Eu não sei nem de onde eu vi Agora Tô querendo lembrar de onde eu vi Foi daqui Olha o outro bicho aqui Nossa Eu tô perdido Já me perdi Já não sei nem de onde eu tô Tchau 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 Eita, não vai recuperar meu sangue não? Daqui a pouco eu morro. Ah, tá recuperando, ó. Só prestar atenção ali na barra de vida minha. Bem devagarzinho. Aí. Bem devagarzinho, mas ela recupera. Ó, tem uma seta aprontando. Não é pra mim ir por aqui. Eu nem vou, porque tem inimigo. Deixa eu ver. Eu não sei exatamente o que tem. Aí tá mandando eu voltar. Lá pra aquela cidade. Ah, a gente tem um GPS. Já sumiu. A frase aparece muito rápida. Não adianta nada. Já completei essa missão aí. Acho que era só que eu consegui grana. Acho que era isso. Mas eu ainda tô. Ainda tô sem armas. É, por aqui. É, esse caminho aqui. Aí depois ele bifurca, né? Tem aqui do lado. O que tem aqui do lado? E aí, vai dar umas travadas ao mesmo agora? É, tem aqui do lado o corte da caminho. Deixa eu ver. Achei que eu tinha visto um lobo, mano. Ele tá quase 100% minha saúde. Tem mais um ali. Ali tem um monte, mano. Mas ir ali e chamar um monte. Tem outro mais ao fundo. O botão de soco é bem pequeno. O botão de soco é bem pequeno. Melhorar mais alguma coisa. Vou melhorar isso aqui, ó. Isso aqui acho que é... Esse que tem aqui, ó. O melhor ele foi com esse coração. Tem um alvo aqui, ó. Da esquerda pra direita. Ele tem esse alvo. Deve ser a mira. Como se você ativesse com arma, né? Tem um coração aqui. Que aí sim, deve ser o total máximo da vida. Essa luva de boxe. Nossos ataques com... Com golpes mesmo. Sem se usar a arma, né? Com soco e pulo da pé. Aí esse aqui que eu quero aumentar. Deve ser a recuperação... A velocidade da recuperação da nossa... Nossa HP, digamos assim, né? E tem o último aqui que é o colete aí. Nossa defesa. Eu vou melhorar esse aqui, ó. Pra recuperar mais rápido. Eu melhori o coração, né? Melhorar esse aqui. Depois a defesa. Vou melhorar aí na defesa. Uma defesa, pra eu ver. É, deixa eu melhorar a defesa. Depois o ataque. Aguentar uns golpes aí. É legal, Chiquinho. Tem que ter paciência. Deixa eu ver. Tinha um a um já. Aqui, tinha aquele ali. Olha aí, já tá... EXP. Tem a barra de EXP minha. Já tá zerada. Esse aqui... Eu já posso ir nele. Porque eu já tô 100%. Golpe que barra, não faz barulho, não faz nada. A musiquinha. Dead. Eu vou começar do zero, ou o quê? Level 3, hein? Só que eu volto aqui, como se fosse na minha base. É, agora não tem nada aqui. Quero ganhar arma. Uma próxima coisa que eu vou melhorar, vai ser a porrada mesmo. Tá difícil. Acho que a defesa não vai adiantar nada. Foi aquele ali desgramado. Vou de novo. Aí. Mano, vocês não sabem o que é difícil direcionar isso aqui, tá aumentando, os inimigos aqui Tem um caçalho, eu vou ver por aqui, esse caminho aqui Deixa eu ter uma casinha aqui Essa tá sem burro Consegui pular, pelo menos consegui pular isso aí É que eu tô andando por aqui, por aqui tem menos inimigo, tem que esperar meu HP recuperar Olha, uma mini caverna aqui, freio aqui Não, até que tem uns gráficos legais, alguns bugs, mas que nem o da água, você cai e começa a andar debaixo do mapa Estou explorando aqui pra ver o que tem Por enquanto, pelo que eu entendi, não vai abrir porta nenhuma Vou passar por dentro da casa O que eu entendi é isso mesmo Alguns objetos eu transpasso por eles Outros não Olha essa árvores não É algumas árvores que eu passo por elas Olha o passarinho Em alguns momentos ele dá uma lentidão Em alguns momentos ele dá uma lentidão Pelo menos durante a gravação Pelo menos durante a gravação Enquanto eu gravo Um Um Agora eu não sei aqui não Tem dois Agora eu não sei aqui não Tem dois Eu lembrei da ponte do rio que cai Vamos ver Vamos ver aqui Vou enfrentar esse e fugir dos outros Eita Ele ficou tudo cambaleando Olha aí, meu HP está uma porcaria Eu tenho que fugir deles Mas por enquanto eles não me atacam neles Eu chego neles de longe e não acontece nada Olha aí Deixa eu ver aqui Tem um rio Eu achei que era um precipício ali não é não Aí agora enquanto meu HP recupera Eu vou explorar Mano Eu quero uma arma Vou terminar o vídeo sem arma Pode ser isso É água A dica gente Longe da água Olha aí Tem um portão aqui Não passa Quase caindo O lugar é grande É bem grande Tem um gráfico legal Mano Ele conseguiu Os produtores aí conseguiu fazer uma coisa boa Só que Só que faltou os detalhes né Leves bugs Mas faltou um objetivo melhor Algumas coisinhas Olha uma ponte aqui Tá bom A parte de gráfico Essas coisas Tá bom Essa ponte não leva pra lugar nenhum Ó Tipo magma lá embaixo Um rio de fogo lá embaixo Caramba Caramba Já dei pra caramba hein E meu HP já recuperou O radar Porrada Oi mano Agora que foi pegar o golpe mano Acho que eu tô morrendo por causa disso mano Mas o golpe Não pega nos inimigos Não pega nos inimigos Vai mano Deixa eu ver essa música foda Cheguei em um lugar longe mano Queria ver o que tem mais pra frente Tente voltar Lá Não lembro nem direito o caminho que eu fiz Ah a próxima vez que eu morri já era mano Só quero saber o que tem ali na frente mano O jogo parece grande mesmo Vou brigar lá pra frente Aqui não Vamos ver Refazer o caminho aqui correndo Cara moleque Olha aí Olha aí Essa câmera mano Tipo você ficar meio perdido por causa dessa câmera Você não consegue ver direito o caminho É ruim pra caramba mano Tinha que corrigir essa câmera Tinha que corrigir essa câmera Juro que tem tudo pra ser o pai tá jogando Mas tem que corrigir um negócio que tá feio Ó É grande esse lugar Ó a ponte aqui Vamos atravessar a ponte do rio que cai É Não é essa aí Não é rio de fogo não É água mesmo Caramba Eu tô correndo O jogo é grande mano É uma área boa Eu queria arma mano Até agora eu não consegui uma Level 3 e nenhuma arma Agora eu tô perdido Agora eu tô perdido Outro rio Rio imortal Caramba Caramba mano Ih Sei lá Cheguei numa praia Volta 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 Caramba Quase Vocês vão entender mano Quando vocês Tentar controlar esse boneco aqui A treta que é mano Aff Tem uma árvore aqui Ué Tem um castelinho Tem algumas salas aqui E Tem uma escada Deixa eu subir aí Escada não né Tem uma rampa Oi 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 Tá vendo Eu não consigo ver o que tem na frente Mas até que tá bem desenhado e tal Tem uns cenários legais Não consigo passar Ó Se tem alguma coisa aqui não Tem alguma coisa aqui não No mapa já dá pra ver onde é onde é que eu tô Circundando Circundando aqui o castelo Acho que não tem nada mano Acho que eu vou empacar aqui É Vou tentar lutar com alguém mano Não tô achando nada mano Queria pegar uma arma Mas não tô achando Acho que eu vou comprar arma naquele bicho Naquele ogro lá Tem uma mochila Lá na cidade que eu Lá na cidade que eu Ressuscito Será que eu consigo passar aqui? Ah Passei A minha pessoa não consegui voltar aí Ficou ruim Aí Eu vou tentar enfrentar mais alguns aí Se eu morrer já era lá Aqui de cima eu já consigo Tem uma noção O jogo é grande Bem grandinho o jogo Olha Aqui tem uma noção Parece que tá Que era coberto É tudo aberto aqui Quando eu entrei eu achei que era coberto esse lugar É aberto Vamos achar Alguém Alguém Tem um ali Não só perto da água Melhor não O cara tá muito perto ali Olha O que que é aquele? Oh Será que eu consigo tacar ele lá no maio? Deixa eu ver O que que é aquele? Olha Aí mano Vamos morrer de novo Quase Ah Eu fui fugir Eu fui fugir É É É É É É É É Isso É É Não Não Eu não consegui achar Arma nenhuma Espanquei muito de gente Eu cheguei a level 3 Nada de arma Só na No Porrado Andei pra caramba E É Acho que o mapa não sei Pode ser que seja maior Então mas o que eu consegui descobrir aí o mapa é mais ou menos isso aí o problema é a arma, acho que tem que matar bastante desses bichos aí esses ugros pra catar bastante ouro pra voltar naquele é, a bari, bateria fraca eu já to zerrando o vídeo na hora certa, tem que pegar bastante ouro derrotar bastante esses inimigos, pegar bastante ouro e voltar naquele ogro lá, ter uma mochila com as poções saindo aí eu acho que ele vai vender a arma então é isso por enquanto o jogo, tipo, bateu na trave né bateu na trave se tem alguns ajustes nas próximas atualizações fica legal o jogo, tem tudo pra ficar legal tá bom o cenário aí, o ambiente esse mapa aí tá legalzinho, até que tá bem desenhado só corrigi alguns bugs, que nem aquele da água você cai e afunda fica duro por baixo do mapa corrigi algumas coisinhas só e tudo vai ser um grande jogo mano tá bem legal mesmo então vou encerrar esse vídeo por aqui espero que tenham gostado desse jogo eu achei até legal o problema é que não consegui encontrar uma arma essa é mais legal mas vou ficando por aqui e até o próximo encontro aqui no canal Tablet Games tchau